E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife. Sai, 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 filha da puta, sai, filha da puta. Eu quero fazer a intro do meu vídeo. Para, 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 para. Fai você também, sai. Beleza, vamos levar um primeiro aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de quem inviste-se hoje. Tem uma coisa muito legal. A gente tá batendo em gringo. Por que a gente tá batendo em gringo? Porque é o seguinte, estamos jogando... Já foi dois, já. Estamos jogando em servidor americano. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Ih, porra, um não sabe, não sabe, não sabe, eles... Ai, sabe sim, filha da puta, filha da puta, filha da puta... Não, não solta a ponte não, povo. Como é que a gente vai pra lá agora? Seu babaca, babaca do caralho. Toma, toma, seu galo otário. Vai, ai, cacete, não peguei ele bem. Joguei. Filho da puta voltou. Se fudeu, se fudeu. Hum, como é? Ah, se fudeu. Ih, hahaha. Estamos jogando com os gringos, jovens. Sim, para quem não sabe, eu estou nos Estados Unidos. Daí eu vim gravar dois jogos exclusivões. Aí pra vocês. Nenhum outro canal no YouTube Brasil vai ter. E... Pelo menos não antes do lançamento que nem eu. E aí, no meio de tudo isso... Hum, peraí, vamos tentar montar a pontezinha aqui, né? Peraí, peraí. Baixa os bracinhos, filho. Isso, muito bom. Vamos posicionar essa bagaça aqui direitinho. Então, jovens. E aí eu estou jogando no servidor dos caras, né? O que é muito legal. Porque eu não tenho ping pra jogar com os gringos. E os gringos, mano... Ou eles são muito bons, ou eles... Volta! Oh, fudeu. Gente, fudeu aqui. Hum, temos um... Hum... Hum, eu vou soltar. Eu vou soltar porque essa porra vai me derrubar, mano. Essa parada vai me derrubar. Não, a cabeça está indo para o lado errado. Pera. Eu não creio nisso. Eu estou jogando com os gringos. Eles são batatão pra alguns jogos. Os gringos jogam muito bem e não são muito batatão. Eles parece que estão jogando umas batatas quentes na mão com todo de pulando. Passei, ó. Loucura. Mas é legal, mano. Mas é bom porque essa porrada dos gringos... Olha o nick dos caras. É só os nick bizarro. Então... Eita porra! É muita gente, né, mano? Mas é bom porque é engraçado, né, mano? Aqui nos Estados Unidos, essa cultura do videogame, ela... Ela é muito maneira, né? Ela... Ela é muito presente na vida das pessoas. Diferente daí do Brasil. Tá ligado como é raro às vezes... Nossa, pensei que eu tinha ido, na moral. Tá ligado como é raro a gente encontrar pessoas, tipo, que gostam do videogame e tal? Mano, aqui todo mundo gosta de videogame. É um negócio muito insano, tá ligado? Ai, caralho. Tipo, todo mundo manja, sabe, né? Nossa! Uh! Já joguei o primeiro crocodilinho ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Tive uma ideia aqui, ó. Vamos deixar os gringos putos, ó. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pera aí, pera aí, assim, ó. Agora! Vai, vai, vai! Não tô conseguindo fazendo merda ainda. Cacete! Pera aí, assim, ó. Não, pera. Pelo agarrar aqui, vai assim, ó. Uh! Uh! Aí, beleza. Agora só fica assim, ó. Com a bundinha inclinada, deita a cabecinha, solta a mãozinha assim, ó. Ah! Iá! 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 Vem cá, bigodudo! Vem cá, bigodudo! Vem do bigode! Segura esses cabelos aí! Trouxa! Ih, cara! Ele acordou! Não, filho da puta! Ah, saí! Beleza! Ele também saiu! Pega ele! Pega o gring! Pega o gring! Pega o gring! Come ele! Pô, garoto! Tchau! Tchau! Vou dar moral pra você não, filho. Você é o próximo aqui, bobão! 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 Bobão, você também é o próximo porque tá aqui no chão que tá morto, não tá morto, porra, não! Nossa, o gringo voltou! O bigode voltou! Olha, eu sou muito Homem-Aranha mesmo! Maluco! Maluco! Toma essa, gringo bobão! Uh! Não! Não deu pra levar ele, bosta! Pera, eu preciso bater melhor aqui! Bate nele! Pega ele! Pega! Pega o gringo! Pega o gringo! Pega o gringo! Boa, garoto! Boa, garoto! Foi! Agora o próximo! Vem aqui! Ah, não quer ver? Então eu vou ficar aqui, ó! Fazer a dança do peru! É a dança do peru! É a dança do peru! Vai pulando em cima aqui! Eu vou botar no seu... Opa! Vambora! Deixa eu comer esses gringos aqui, bobo! Ah, eles correndo, eles correndo! Ah, 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 ah! Correu pra cima! Eu vou desmaiar... Mano, eu vou desmaiar eles, mas eu vou desmaiar, tipo, muito! Tá vendo? Desmaiar muito os caras! Vem cá! Vem cá! Não vai fugir não! Não vai fugir não, filha da puta! Filha da puta! Não, não para! Ai, porra! Ele levanta muito rápido, mano! Ele tá de hacks! Não vou deixar o bigode ganhar, não! Boa! Foi os dois! Ih! Ah, não foi não! Agora foi! Adeus! Ó! Ó o piruzinho pra você aqui, ó! Ahn! Vem! Eita! Ele voltou! Ó! Voltou aqui igual! Caralho! Sai! Sai, filha da puta! Sai! Boa garoto! Eu não dou nem chance pros caras! Eu sou muito pro player nisso aqui, amigo! Eu sou a lenda, bicho! Foi os dois! Foi os dois? Não foi os dois! Tá brincando! Quem tá... Ah, amigo! Chega, né? Vai passar o trem aqui! Tchau! Impossível! É isso! Valeu! Falou! Comendo os gringos, brother! Falei pra vocês, rapaz! Sou muito pro player em gang bichos! Os gringos ficam com maluco! Olha aí, Brandon Jarvis! Se tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like! Conto muito com a ajuda de vocês! O YouTube me ferrou bastante! Ele matou bem a relevância dos meus vídeos recentemente! Ah, esse mapa... Eu odeio esse mapa de tal maneira! Acabou! Acabando! Acabaló! Foi todo mundo... Esse mapa é muito ruim, né, mano? Esse mapa é muito ruim mesmo! Entrar no caminhão... Nossa! Esse mapa é muito ruim! Se você gostou, já deixa o seu joinha! Eu estou trazendo esse vídeo daqui de Los Angeles! Eu deveria estar dormindo! Porque eu só preciso ter uma noção do jogo que eu tô gravando aí! Que é exclusivão! Hoje eu passei onze horas gravando! Eu cheguei às nove e meia da manhã lá! Eu só parei de gravar às sete horas da noite! É isso? Dez horas, né? Tá, vai! Tudo bem! Eu parei pra comer! Era meia hora pra almoço! Meia hora pra café da tarde! Tudo bem! Tinha mais meia hora pra jantar também! Mas aí eu preferi sair fora com a minha mina do que jantar com a galera! Mas enfim! Só pra vocês terem uma noção de como estão trabalhando loucamente aqui, né? Mas eu tô ficando bonzão no jogo! Quando eu lançar eu vou estar bolado demais! Nossa! Eu bato muito, né? Nesse... Nesse... Esse aqui eu sou bom! Puta que pariu! Bato demais, velho! Para! Só porque eu falei eu morri! Na moral, aquele maluco... Olha porque que o cara tem aquela roupa maneira! Olha a roupa desse cara, velho! Que da hora! Eu nunca tinha visto essa camisetinha, essa jaquetinha! Show! Quem que é você, amigo? Que porra é essa? Que porra é? Olha esse cara voando! Bate dele! Sabe o que eu falei? Eu acabei morrendo, né? Mas então jovens! Estou trazendo aqui nos Estados Unidos trabalhando horrores! Eu conto muito com o apoio de vocês! O YouTube comeu meu feed recentemente! Então teve um dia que nenhum vídeo meu saiu na box de ninguém! E aí consequentemente ele matou minha relevância! Então as vezes estão dando pouca view e tal! Enfim! Um verdadeiro caos! Aí chega aqui e tem noite que a internet não funciona! Olha eu vou te falar que saudade que eu tô do meu estúdio! Da minha rotina, viu mano? Porque pra trabalhar isso aqui tá foda! Mas vai valer a pena! Prometo pra vocês! Tem um embarco pra cumprir, né? Mas quando acabar o embarco! O embarco vai valer a pena! Bom, os filha da puta estão em caos! É o seguinte! Se você gostou do vídeo deixe seu joinha! Se por favor, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo! Eu espero vocês na próxima! Beijinho nos seus bombons! Até lá! E valeu!